A divulgação do novo calendário de pagamento do IPVA foi recebida como um alívio neste começo de ano. Tem compra escolar, que é muito gasto, que os filhos da gente precisam, necessitam para o ano todo, letivo. E com isso que está acontecendo aí, ajudou bastante o bolso do brasileiro. Pego o meu, pago logo do Alapada para não ter esse negócio de estar voltando, vai e volta. Até porque melhorou um pouco, inclusive o DTVAT, baixou um pouquinho para a gente, para você, para mim também. Este ano, o prazo para o pagamento parcelado terá início em março e se estenderá até maio. As placas com finais 1 e 2 terão vencimento no dia 6 de março, com finais 3 e 4, dia 13. Placas de finais 5 e 6, vencimento no dia 20, com finais 7 e 8, no dia 27. E as placas de numeração finais 9 e 0, vencimento dia 30. Para quem prefere ou pode pagar em cota única, o novo prazo é 29 de fevereiro, já que 2020 é ano bissexto. As fiscalizações começam a partir de junho. Outra mudança relacionada ao IPVA deste ano é a isenção para mototaxistas, proposta pelo governo do estado e aprovada pela Assembleia Legislativa ainda em dezembro de 2019. Mas para ter direito ao benefício, os interessados devem procurar a Secretaria de Estado da Fazenda. Então aqueles que utilizam esse equipamento, esse tipo de veículo, para trabalhar, que são os mototaxistas, terão já agora isenção, desde que a moto tenha até 200 cilindradas. Ele poderá consultar no nosso site, tem as informações do que precisa, qual é a documentação que ele tem que apresentar, ou se dirigir a alguma agência de atendimento da Secretaria de Fazenda. Para o diretor operacional do DETRAN, os benefícios com as novas datas irão além do financeiro. Eu acho que o governo pensou no cidadão, começo de ano, muitas contas a pagar, material escolar, enfim, várias gamas de demandas. E aí com esse escalonamento ficou melhor. Se o usuário, o condutor, ele ganhou um mês a mais, até ano passado, 2019, começava a ser a pagar em fevereiro. Esse ano o calendário parcelado começa em março, termina em maio, com fiscalizações somente a partir do mês de junho. Então assim, é um estímulo à legalização, é um estímulo à regularidade do trânsito. E a intenção com isso é o quê? Que as pessoas andem irregulares, que as pessoas tenham habilitação e que vidas sejam preservadas e sejam salvas. A consulta dos valores por modelo de veículo pode ser feita nos sites da Cefaz ou DETRAN. A consulta dos valores por modelo de veículo.